Fala aí pessoal, hoje vamos aprender a mudar algumas características de objetos usando o Python. Eu espero que você tenha assistido o meu primeiro vídeo que eu ensino como importar os módulos do BGE, Logic e outros. Bom, aberto seu Blender aqui, não se assustem, pois eu estou com o tema antigo do nosso querido Blender. Eu fui aqui em User Preferences e fui em Temas e mudei. Eu gosto bastante desse tema antigo, essa cor branca é muito suave. E vamos lá. Se você abrir o seu Blender, está assim, você vem aqui, clica em Blender Game, aperta Ctrl e aperta a setinha para a direita. E vamos iniciar a nossa outra tela para criação de scripts. Aqui tem aqui um bloco de texto, você clica aqui em New e vamos lá. Import, não. Bom, feito isso, a gente puxou a cena aqui, a nossa cena atual e nomeamos ela como cena. Agora vamos puxar os objetos. Vamos aqui adicionar um cubo. Vamos resetar o valor da posição dele. Aqui coloca zero, zero e zero. Agora, o nosso cubo se chama Cube e a nossa lâmpada se chama Lamp. Vamos aqui, cubo igual a cena.objectsCube, que é o nosso cubo e lamp igual a cena.objectsLamp, que é a nossa lâmpada aqui. Criamos essa variável cubo e atribuímos a ela o nosso objeto cubo e a variável lamp, atribuímos a ela o nosso objeto lâmpada. Agora vamos aqui alterar a primeira característica deste cubo, adicionar um chão aqui para ele, Location. Vamos lá. Primeiro vamos adicionar aqui o script. Vem aqui nesse painel de lógica, ele deu um sensor away e um controller tipo Python. Então, liga os dois aqui e escolhe o nosso script. Bom, vamos aí. Aí vamos colocar aqui, vamos alterar a cor do cubo. Venho aqui e escrevo cubo.color igual a 1,0,0,0. O que eu fiz aqui, eu abri uma lista do tipo color, ou seja, cada valor aqui é específico a uma cor. No caso, usamos o sistema RGBA. O A significa alfa, então o valor 1 é o valor de R, que é vermelho, o 2 é o valor de G, que é verde, o 3 é o valor de B, que é azul e o último é o valor de alfa. Se o seu objeto tiver canal alfa, você pode usar um número aí. Colocamos aqui, eu acho que o nosso objeto vai ficar vermelho. Dá play, o cubo ficou vermelho, exatamente. A cor do cubo ficou vermelha. Feito isso, você pode aqui alterar também, coloca aqui outro número. A cor ficou amarela, coloca o número quebrado, flutuante, flut. Ficou laranja. Você pode mexer aí, vamos deixar laranja. Agora já aprendemos a mudar a cor do nosso cubo. Agora vamos mudar o escalonamento do nosso cubo. Eu venho aqui, cubo.localscale igual a 1,1 e 2. Ou seja, x, y, z. 1 para x, 1 para y e 2 para z. Ou seja, ele vai escalonar no eixo z no valor 2. Aí, se eu colocar valor 5, ele vai escalonar para 5. Se eu colocar aqui 2, 5, ele vai colocar um valor 2 para z e 5 para y. E aí, escalonou. Ótimo, vamos deixar 1 para todos. Já aprendemos a modificar o escalonamento. Agora, vamos modificar o quê? A posição do nosso cubo. Eu venho aqui, cubo.position igual a 1,0,0,5. 5 para o eixo z. Ele vai lá para cima. Eu posso colocar aqui 5. Ele muda para onde ele vai. Tem que ir. Coloco 5 aqui. Muda no eixo x para 5. Vamos deixar em 0. Opa, 1. Ok. Agora, vamos aprender a modificar a orientação deste cubo. Orientação é um valor mais complicado porque ele tem 4 listas. Não, 3. Acho que é 3 listas de valores. Vem cubo.orientation igual. Aí, você puxa aqui. Abre uma lista. 1, 2, 3. Fecha. Se eu der play aqui, vai dar um erro. Ele vai sumir. Porque o valor inicial de uma orientação de objeto é 1. A lista 1. 1 aqui. E 1 no final. Isso quer dizer que a orientação normal de um objeto é esta aqui que vocês estão vendo. Se eu colocar um número aqui, no segundo, ele muda a orientação. Ficou mudada. Colocar um número aqui vai mudar também. Está vendo? Mudou bastante. Colocar outro aqui. Mudou completamente. Então, eu vou deixar na padrão, que é esta. Ficou aqui, certo? Aprendemos a mudar a orientação. Agora, vamos aprender a mudar a dinâmica. Suspender uma dinâmica de um objeto. Vou aqui no painel 6. Clico em Ridge Body. O nosso cubo vai virar um... Deixa eu colocar isso aqui. Vai virar Ridge Body. Ele vai ter uma força da gravidade. O que eu quero fazer? Eu quero parar esta força. Então, eu venho aqui. Cubo. Suspende Dynamics. Dynamics. Aqui. Ele suspendeu a dinâmica do cubo. E se eu quiser restaurar a dinâmica, eu venho aqui e digito cubo.restore.dynamic. E ele deu um restore na dinâmica aí, como vocês podem ver. Como o suspende está primeiro, então ele suspende e depois dá um restore. E o restore está aqui. Se eu der um restore primeiro, ele vai suspender. Pronto. Aprendemos a restaurar a dinâmica. Bom, pessoal. Eu vou aqui ensinar agora a mudar a cor desta lâmpada. Então, eu venho aqui e puxo. Lamp.color. Igual a 1,0,0. Ela ficou vermelha. Vou colocar mais um aqui. Vai ficar laranja. E outro aqui. Ela vai ficar branca. Ok? E vou aqui para alterar o alcance desta lâmpada. Lamp. Lamp. Igual a 100. Você muda a distância do alcance desta lâmpada. Aqui, por exemplo, se eu colocar zero. Opa! Deu algum erro aqui. Vou mudar esta lâmpada para a reme. Vou dar para a GSL aqui para vocês poderem ver. GLSL. Influência da lâmpada. Aí, se eu coloquei zero, a distância vai ficar em zero. Colocar 10, fico em 10. Colocar 100, fica mais forte. Vou colocar em 10 aqui. Pronto. Aprendemos a mudar também a distância. Agora, vamos aprender a mudar a energia. Lamp. Energia. Igual a zero. Lâmpada vai ficar apagada. Se eu colocar energia igual a 2, ela vai ficar forte. Energia igual a zero. Opa! Zero. Oxi. Zero ponto 2. Ela vai ficar fraquinha. Eu posso estar alterando este valor. Beleza? Aprendemos isso agora também. Estatorial é mais para você que não sabe muito sobre... Blender. Sobre a engine do Blender. Beleza? Para você que é novato aí. Você que tem menos experiência. Então, pessoal. Espero que vocês novatos aí tenham aprendido. O que eu quis passar. E é isso aí. Até o próximo tutorial. Clique em se inscrever aí no canal. Clique no gostei. E compartilhe com seus amigos. Beleza? Estaremos ocupando mais tutoriais em breve. Abraços.